Conta pra gente o que aconteceu naquela noite, cerca de 30 dias atrás, onde houve um roubo, foi subtraída armas de fogo, como que foi? Não, a mulher pediu pra chegar lá na casa, matar o pai dela, mãe dela, irmão dela, e pegar o dinheiro do cofre e as armas. Depois ela ia dar 10 mil reais pra casa. Aí eu falei, não, não vou matar por causa do dinheiro não. Fui, peguei, entrei na casa dela, esperei ela sair, porque ela falou que era pra esperar o pai dela, mas a mãe dela chegar, né? E roubei e fui embora, não matei ninguém, não fiz nada, só roubei. E foi estipulado algum valor? Você sabia de algum valor? 10 mil, depois, se tivesse matado. Mas o total do valor que havia lá, ela não repassou? Não, eu peguei uns 1.800, 1.900 reais e as armas. Um fuzil, uma 9mm, essa aí, e uma fila aberta de 5 tiro. E a hora era pra execução? Era. Ela tomou um tiro na perna, como que foi? Não, isso aí já foi ela e o outro rapaz que tava comigo, porque ela viu que nós não tínhamos matado, né? Aí ela pegou pra livrar o do lado dela, ela foi e falou pra eu dar um tiro na perna dela. Mas se for procurar a prova mesmo que deu o tiro na perna dela, na casa dela, não tem, nem no carro dela não tem, não tem sangue, não tem nada. Isso aí foram os dois combinados, pra ela não rodar na fila, porque tinha roubado lá pra não desconfiar dela, né? E ela roubou lá também, ela mesmo, porque ela deixou o cofrá aberto pra nós, nós chegamos lá, as caixinhas dos anéis, o carro, não dava nenhum lá, oi. Ah, e esse outro rapaz que participou, você conhecia ele? Mais ou menos, só de vista. Tchau, 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 tchau.